Já estou de volta Pra rever este rio e cascadas E as verdes matas que o vento balança Ao ver a lagoa eu me recordava Onde eu brincava há tempos de criança É maravilhoso ver a cachoeira Descer a pedreira e cair sobre o chão As águas correndo é uma beleza Aumenta a riqueza do nosso sertão Os passarinhos de madrugada Fazendo alvorada começam a cantar Saem todos voando com muita alegria Porque o dia já vai clarear A chuva desliza na folha do mato E cai no regato em volta da serra O mais lindo encanto da natureza São as belezas da minha terra Eu nunca senti tanta felicidade Até a saudade de mim afastou A minha tristeza naquele momento Senti que o vento pra longe levou A minha mãezinha que há tempo eu não via Com muita alegria veio me encontrar Dizendo meu filho está de chegada Estava cansada de tanto esperar Mamãe eu estou juntinho de ti A canção que escrevi com prazer cantarei Espero que um dia ela seja sucesso Igual o progresso que aqui encontrei E a sua amizadeira E o que ela se avisa 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 Obrigado.